Bom, agora que já ninguém vos come, estávamos todos em pé de igualdade. Inacreditável que pareça, Portugal já foi um dos maiores exportadores de ostras da Europa. Xim, xim, conviveiros nos estuários do Tejo e do Sado. As tintas! As tintas usadas nos navios e petroleiros da LIS-Nave e da Sete-Nave continham um tóxico que causou uma deformação às nossas conchas. Sugeria que nos focasse no que de facto aconteceu em 2016 e que nos conduziu aos índices de toxicidade que hoje apresentamos. Carangueios, faz o favor. Há 20 anos atrás, em 2016, reuniram-se uma sessão de esclarecimento sobre a prospeção e extração de combustíveis fósseis no Algarve os representantes da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis. Fizeram uma sessão de esclarecimento público sobre os contratos efetuados. Efetuados sem o conhecimento das populações locais. As companhias envolvidas neste negócio eram, a saber, a Repsol Cosmos Galp e Partexa Norte de Lisboa, a Cosmos Galp N.I. e Partexa Sul, também enterra a exploração de fracking pela Austrália e pela Portfolio. É de notar que grande parte da manifestação contra o petróleo se centrou no Algarve, mas havia outras concessões pelo país fora. Sim, sim, lá no Norte e na costa de Lisboa, temos uns poços de Camarão, Améjoa, Mochelhão e de Moamem, e não fui ostracizada. Eu recuso-me a ser associada a Repsol. Eu recuso-me a ser associada a Partex. Carangueiros. Fala-se muito do risco de derrames de petróleo em grande escala, mas a maior contaminação vem dos estritos e resíduos derivados de petróleo e gás libertados pelas próprias perfurações. Gostava de acrescentar que está provado que a vida marinha, perto de áreas de extração, apresenta níveis de mercúrio, chumbo e cadenho muito acima do normal. E o transporte do petróleo e do gás? É o que se vê, gás ou do desencastro marinho e petroleiros a lavar tanques pela costa. Carangueiros e as sondas para prospecção? São conhecidas por interferir nas rotas dos animais marinhos, afastando-os dos seus habitats naturais. Ouveja o fracking que é um churro em terra, que contamina a água e a agricultura. Certo, mas vamos ao que interessa. O objetivo desta reunião é analisar o que voa as companhias responsáveis a adotar os nossos nomes e imagens para as áreas a explorar em alto mar. Camaradas, choca-me que usei a nossa imagem para os seus negócios. Eles que usei números e códigos indecifráveis, que é o rosto da sua falta de humanidade. Na sua propaganda, algumas destas empresas tentam afastar-se do petróleo e dizem que exploram apenas gás. Aliás, dizem que o gás não polui. É mentira! Apesar do gás natural libertar menos poluentes que o petróleo, é importante notar que a poluição proveniente da extração do gás natural é invisível ao olho humano e que foram precisas imagens de infravermelhos para tomar consciência da sua escala. Enfim. Turismo, desenvolvimento econômico e ambiente estão todos representados em nós. Mas a partir do primeiro furo de petróleo que fizeram em Portugal, essa imagem deixou de fazer sentido. Estamos aqui neste vídeo já cozidos ao vapor, o que é um tanto ou quanto ridículo. Vamos ser diretos. A imagem dos oceanos foi um projeto do Estado Novo com a ideia do ultramar. Mas nem por isso deixou de ser política do pós-25 de Abril. Os oceanos aparecem nas celebrações dos 500 anos dos descobrimentos e desde a expo 98 não se fala de outra coisa. Venha mergulhar no futuro. E eu já deixo saber que sempre que se importa o oceano em Portugal é só... O que significa habitar a Terra, o mundo é este, o que fazemos aqui. Que até há pouco tempo eram questões evidentemente filosóficas ou que apareciam, ou que aparecem, quando? Por um nascimento, por doença, por morte, por partidas, por momentos mais ou menos dramáticos. Acho que esta expoção vai sobretudo ser uma plataforma do ideal e vai haver muitas intervenções aqui e eu acho que a partir daqui se pode também criar outro bastião de resistência às vulneráveis senhoras que vivem dos créditos adquiridos e que no fundo não estão à altura da sua própria história. Obrigado. 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 Obrigado.